então tive que fazer uma adaptação aí na minha furadeira de bancada pelo fato de que o que a furadeira de bancada ela só suporta 200 milímetros e eu comprei essa peça aqui que é flange do da placa né ela tem 260 milímetros e não colocar aqui para ajustar ela acabava batendo nesse eixo aqui né da furadeira de bancada e então não tinha como fazer ajuste daí eu quebrei a cabeça e eu montei para fazer uma adaptação aí consegui achar um tubo do mesmo diâmetro desse aqui do original da furadeira de bancada coloquei ali usei a mesa da furadeira de bancada ao contrário para ela servir como base e coloquei naquela peça que eu tinha cortado que eu vou usar para o cabeçote móvel então né aquele pedaço de viga prendi aqui numa mesa aqui que eu tenho e também prendi ali com os alicates ali e agora sim agora ele ficou certo agora dá a distância certo aí para poder estar furando aí então depois dessa adaptação agora eu já posso começar a fazer o buraco aí para o eixo a árvore aí nessa peça aí então vou dar continuação ao trabalho aí o 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